Quem é a rainha dos baixinhos? Acertou! É a Xuxa! E aí você gosta da Xuxa? Ela é o máximo! Meus filhos adoram! As músicas dela são super pra cima! E não precisa ser baixinho pra gostar da Xuxa! Ó só! Xuxa Hits 1 e 2. Lançamento exclusivo do Globo Disque com 28 sucessos por apenas R$ 36. Pra comprar, ligue 011-253-2999. Você pode pagar no banco, ou melhor ainda, com o seu cartão de crédito. Qualquer cartão! E a entrega é grátis na sua casa e em todo o Brasil. Xuxa Hits, com todos esses sucessos, você não vai encontrar em nenhuma loja. Só aqui na Globo Disque pelo telefone. Liga já! Globo Disque. O jeito de comprar que tem tudo a ver.